Bom, 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 que samba bom, que samba bom, 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 que samba, que samba bom, que samba bonito, maneiro da gente ouvir, não sei nem quem canta, quem fez esse samba aí, só sei que entrou pelo ouvido e bateu lá no fundo do coração, toca de novo que eu quero aprender a canção, eu gosto de samba, mas nem todo samba me toca, no mundo do samba não há qualquer samba que vai me tocar, eu cheguei na porta e peguei a galera cantando esse samba aí, toca de novo, esse samba é gostoso de ouvir, esse samba é a cara do povo da cruz, é cacique, é tupã, é tupi, baraní, é foda, pavela, é o povo do gueto, é branco, é preto, é bandada antiga, com toque moderno, parece canteia cantando cartola, pra ouvir neto, me põe na cabeça, que eu lembro o refrão, me pego sozinho cantando, sambando e batendo na forma, Opa! Bom, 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 que samba bom, que samba bom, que samba bom, 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 que samba, que samba bom, 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 que samba bom, que samba bom, 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 que samba, que samba bom, levando a plantiga, com toque moderno, parece canteia cantando cartola, pra ouvir neto, me põe na cabeça, que eu lembro o refrão, me pego sozinho cantando, sambando e batendo na forma, bom, 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 que samba bom, que samba bom, 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 que samba bom, Eta! Lúcio Gascão do Faustão, mulher! Que samba bonito, maneira da gente ouvir. Candide Pinares, do Grupo Revelação para a carreira solo, fazendo sucesso extraordinário. Solange, você conheceu o tempo do Revelação ou foi depois? Gente, menino, isso é uma delícia. É um amor, uma voz, uma das grandes vozes desse Brasil. Ele é muito querido e admirado no meio, é legal isso? Maravilhoso. Ele sabe, ele sabe da representatividade dele na música popular brasileira, ele sabe. E o churrasco da Eloy? Aprovada churrasqueira? Você não tem ideia, você não tem ideia aqui, eu já comi uma abobrinha, eu nunca comi uma abobrinha dessa na minha vida toda. Mas no churrasco você está comendo abobrinha? Não, mas é sério, eu comi uma carne maravilhosa, um tempero incrível, uma maciez, fora de série. Mas aí você olha, aí ela trouxe uma abobrinha. Eu disse, pô, abobrinha, bicho? Quando ela trouxe, é um negócio assim, fora do normal. Abobrinha?